Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o iPhone 11 com o iOS 14. Na verdade a versão, se não me falha a memória, é 14.0.1, vou mostrar durante o vídeo para vocês, para confirmar, mas o que está acontecendo? Depois da atualização eu notei, primeiro, um consumo maior de bateria. A bateria está durando um pouco menos. Na primeira atualização, a 14, ali redonda, a bateria me pareceu muito boa. Agora, depois dessa última, realmente a bateria teve a ser uma piora bem significativa, bem notável. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Segundo ponto, muitas vezes, depois dessa última atualização, eu coloco o aparelho para carregar por indução e o aparelho fica ali, sei lá, nos 85%, quando eu vou verificar se já deu 100%, né? Ele está travado em 85%, 84%, não carrega mais do que isso e está aquecendo. Então esse é o segundo problema que eu notei. Aí eu tenho que reiniciar o aparelho para voltar a funcionar. E o terceiro que eu notei agora, terceiro problema, é muito curioso. Está uma bagunça a home desse aparelho, de tempos em tempos tem aparecido isso. Não fica direto, mas como apareceu agora, eu nem reiniciei o aparelho para poder mostrar para vocês e saber se com mais alguém está acontecendo isso. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então, primeiro vamos dar uma olhada no bug para ver se vocês também estão experimentando esse mesmo bug. Esse bug aparece nos widgets, aqui na lateral. Então quando eu puxo aqui para o lado, veja que embaça essa lateral aqui, e o widget puxa, ele pula, ele é puxado e estaciona aqui, ele não fica na tela. E aí ele fica travado aqui na tela, você não tem como tirar ele. Não tem como, com algum custo aqui, acho que eu peguei a manha, você tem que pegar nele para voltar. Mas a busca está tudo meio complicado, está vendo? Para escrever alguma coisa aqui, o teclado pelo menos aparece inteiro, mas aqui aparece quebrado, está super esquisito. Então vamos dar uma olhada aqui, o que mais que nós temos de problema. Quando eu vou tudo aqui para a lateral acontece a mesma coisa. Quando chega aqui, ele embaça, aí ele está sobrepondo essa biblioteca de aplicativos na tela de baixo. Olha que loucura, está muito zoado isso daqui. Então, olha lá, agora ele sobrepôs de vez, aí você tem que tentar puxar pelo lado aqui, para poder voltar. Então, a biblioteca ficou bem zoada. Aqui ainda está funcionando essa telinha que eu deixei com os widgets. Então, quando eu puxo aqui, a biblioteca não está mais funcional. Ela está com um defeito esquisito. Olha, ela demora para voltar e quando eu chego nela, ela tem o mesmo comportamento de embaçar essa lateral aqui e depois, para tirar, tem que puxar pelo mesmo ponto, ou aqui encontrar o pontinho certo e ela sai com dificuldade. E aqui é a mesma coisa. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reiniciar o iPhone para poder fazer as coisas funcionarem direitinho novamente. Vamos dar uma olhada aqui, que eu fiquei de confirmar, a versão do sistema é a 14.01 mesmo, como eu comentei no começo do vídeo. De resto, está tudo funcionando. Claro, tem aquela questão do consumo de energia, que eu notei um consumo um pouquinho maior. Mas, fora isso, de resto, está tudo dentro do esperado. Mas, ficamos com esse problema aqui, que ele vai e volta. Ele não está, olha aí, rodando por baixo. Então, é um problema, e aqui eu não consigo fazer essa navegação de forma correta. Eu não consigo ver o final da lista. E aí, eu consigo jogar para o canto. Olha aquela parte embaçada que eu falei. Está vendo? Então, está bem esquisito isso. Vamos esperar a próxima atualização. Eu vou reiniciar o aparelho novamente. Geralmente, ele fica bom durante um tempo. Depois, dá esse pau de novo. E a bateria está uma tristeza. Está bem difícil, está bem complicado. Realmente, está durando pouco essa bateria. Não é um pouco absurdo, mas tem um desgaste superior ao desgaste que eu tinha antes nesse aparelho, que sempre teve uma bateria excelente. E olha o bug aqui. Olha como ele embaça somente essa lista quando eu vou puxar e ele vai inteiro. Ele não fica mais na tela. E aqui, se você não pega no lugar certo, o mesmo comportamento. Você fica navegando. E aqui, você tem que pegar aqui por cima. Aqui por baixo, às vezes vai, às vezes não vai. Agora foi. E aqui, embaça e aí sobrepõe. Para tirar isso aqui, isso aqui não é navegável. Para tirar somente por aqui. Então, está bem bugado essa interface. Vamos torcer para que a Apple corrija logo. Se bem que eu quero ainda saber se tem outras pessoas com esse mesmo problema ou somente eu fui o premiado com essa situação. Bom, pessoal, então é isso. Gostaria de saber de vocês como anda o iPhone com a versão 14.0.1. Se vocês também observaram um excesso de consumo de bateria, um consumo maior de bateria e também esses estranhos bugs aí na tela que eu nunca vi em nenhum aparelho com iOS na minha vida. Nem em iPad, nem em iPhone. Gostaria de saber se com vocês também está acontecendo ou se eu fui, como eu disse, né? o premiado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.